Oi, acabou a água, toma banho de leite Tava bebê, quer se parte, quer se envolver Eu preservei, ano passado eu traquei Voz de água e preservei Voz de água e preservei Preservei, preservei Voz de água e 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 preservei Leite quer que toma banho de leite Ela tem de infernal e tava bebê Quer se parte, quer se envolver Observei, ano passado eu traquei Valdi de água e preservei Valdi de água e preservei Brezerme, Brezerme Tchau, tchau